Ele foi, entrou ao vivo agora, mas ele fez algumas matérias gravadas. Ele foi na casa do Abre Aço, a suspeito. A família falou da morte do Flávio. Vamos lá. Rota da Notícia, com Vinícius Henriques. Nós estamos aqui no sítio Riachão da Benta, zona rural de Juarez. Nós estamos acompanhando esse caso do corpo que foi encontrado Flávio. O Flávio desapareceu no último sábado. Na segunda-feira o carro foi encontrado incendiado. E hoje o corpo foi encontrado ali próximo à entrada de Itabaiana, ali na região de Guriem e Mojeiro. Aqui é onde mora um dos suspeitos. Inclusive o delegado, o doutor Wagner Dorta, já pediu sua prisão temporária. A polícia civil veio aqui hoje pela manhã. Veio aqui nessa casa procurando ele. Mas ele já tinha sumido. Segundo informações de vizinhos aqui, a informação é de que ontem à noite ele disse para a mãe dele que estava pressionado e saiu sem destino. Não se sabe por que ele estava se sentindo pressionado. Muitas ações contraditórias, tanto para nós que entrevistamos ontem ele, como também para a polícia civil. Era aqui a casa dele. Foi aqui onde ontem eu vim aqui entrevistar a casa aqui. Não tem ninguém. Pode mostrar aqui, Kleber? Kleber, ao vivo aqui, a gente vem trazendo. Pode mostrar a casa aqui que está praticamente abandonada. Não tem ninguém nessa casa. Não tem ninguém aqui no sítio Riachão de Benta. Eu conversei com sua esposa, ela disse que não queria gravar a entrevista. A gente respeitou. Mas o seu pai veio buscá-la. O pai dela veio buscá-la para ir embora com as crianças. Pelo que eu percebi, o pai dela não quer mais ela com ele. Aqui nessa casa mora a sua mãe. A informação é que desde o acontecimento, desde o acontecimento do desaparecimento do Flávio, ele estava dormindo aqui nessa casa. Vamos tentar conversar com a dona, com ela, para ver se ela fala com a gente. Dona, vou de casa. Oi, comadre. Está triste com a situação dessa. E aí, depois dessas informações, como é que está a senhora? Eu estou aqui, no ponto de morrer. Se eu pudesse, eu morria. Coração de mãe, muita tristeza. Eu estou triste como eu estou também. Ela está triste pelo um caso e se for verdade, eu estou triste pelo outro. Não é verdade? É. O Flávio disse... É, o Flávio não. O Rogério. Ele disse o que para a senhora? Eu disse que não tinha culpa nisso. Perguntei, insisti. Se eu soubesse que foi, eu mesmo quem dizia, eu mesmo quem entregava. Precisava nele, se ele me dissesse que foi ele. Se tivesse me dizendo, eu mesmo quem ia, eu não tinha... A senhora não passava a mão? Não, não, não. Tinha que pagar o que fez. Se fosse ele, se ele tivesse me dizido, eu saia caladinha aqui, tchau. E ontem mesmo ele decidiu ir embora? Ele disse que a gente estava se dizendo que ia matar ele. Ele disse que ia pegar as capoeiras, não sei para onde. Eu disse, vai para não. Não vou dizer não, porque eu vou pegar as capoeiras. Não sei para onde eu vou, meu destino. A senhora não acha que essa fugida dele não foi culpa dele, não? Uma consciência pesada? Não sei não, viu? Não sei. A senhora não acha que seu filho está envolvido não por ter desaparecido? Eu quero acreditar que não, né? Mas sei não, não sei, né? Não sei não. A senhora soube que o corpo foi encontrado, enterrado, morto? Porra, aí todo mundo falando, soube. E se seu filho estiver assistindo em algum lugar escondido, qual é o conselho que a senhora dá para ele? O conselho que eu dou é que ele volte e se entregue, né? É o conselho que eu dou. É melhor se entregar, eu quero ver ele preso, de que ninguém matar meu filho. Eu quero ver ele preso, de que ninguém matar ele. Eu prefiro ele preso, de que ninguém matar ele. A senhora notou que ele estava arranhado? Notei que ele estava arranhado, mas porque ele tem um arranho aqui atrás, que eu estava cortando aqui atrás. A gente cozinha fogo de lenha. Cozinha fogo de lenha. E por que ele não estava dormindo na casa dele? Porque ele queria dormir aqui, meu. Eu chamei ele para dormir aqui. Vem, meu filho, durmo aqui mais, mais, mais. Desde sábado, desde o desaparecimento? Não, domingo. Sábado, não. Aí ele dormiu aqui no domingo, segunda. Aí ontem ele disse, mãe, eu vou embora. Oi, estão querendo mimar. E foi, eu excluí, pô, está tudo dizendo aí na rua, está cheio. Dizendo que ia matar ele, está afim a ele. A senhora soube que o delegado pediu a prisão dele? Não, soube não. Eu escutei o senhor dizendo aí, eu estava ali na cordinha, eu escutei o que o senhor falou. Pois, o delegado pediu a prisão dele. E eu já estava desconfiando que ele veio, que ele disse até assim, pensando que ele estava dentro de casa. Aí eu abri a porta, aí eu disse, olha, a roupa dele está tudo aqui, não levou nada. Se ele estivesse por canto muito longe, acho que ele tinha levado aí, vou ver se ela foi com a roupa do povo. Foi um caos, meu noto que a senhora está muito abalada. Eu estou chorando aí, durmo de noite, não durmo de noite não, durmo um pingo. Desde dessa conversa, desde domingo? Foi de domingo que eu escutei essa conversa, pronto, ali. Se eu tivesse um buraco, eu me soltar lá dentro, eu disse, eu sumi. Eu vou falar com a polícia que eu vou embora daqui, senhor, eu vou ficar aqui não, eu vou embora. Porque a família pensa que eu sei, e que eu meio que é culpar a família dele, a família não tem culpa. Mãe não manda, filho, fazer coisa errada. Mãe manda não, jamais mãe manda fazer esse feito. A senhora, se ele fez, se ele chegar aqui, a senhora é a primeira a pegar ele, e vamos se entregar, e você tem que responder. Isso, é isso mesmo, sou a primeira. Eu tenho que pagar, se fez, se ele fez, a gente tem que pagar. E se fosse o contrário, se tivesse feito com ele, eu também queria justiça. No qual lugar da mãe, né? Dona Cosma, eu vi que a senhora é uma mulher de bem, trabalhadora aqui, um agricultor, uma mulher decente. O coração ferido de uma mãe, o coração ferido, é isso que eu noto. O que é que a senhora diz, pra quem tá assistindo, pra quem tá acompanhando, sobre o que a senhora tá passando? Sabe o que eu nem sei dizer, as minhas palavras já tá tudo, minha voz já tá indo embora. Eu não sei nem o que eu vou dizer mais, eu não sei. Não sei nem o que eu vou dizer mais, de tanta coisa que eu escuto. Não sei nem o que dizer mais. Se seu filho estiver no meio desse crime, é uma decepção muito grande. Muito triste, é. Seu coração sente o quê? A gente criou, eles estão bem criados, só que a gente, a gente estamos pobres, mas a gente, eu criei meus filhos muito bem criados. Seu coração diz o quê? Meu coração diz que ele é inocente, que coração de mãe é... Mesmo ele tendo saído escondido, mesmo ele dando versões contraditórias. Dizendo que o povo queria matar ele e ir embora, né, porque a gente estava ameaçando ele, que ia matar, aí ele dizendo que ia embora, eu penso que é por causa disso, né. E sobre as conversas no celular dele, de uma cobrança, de que foi porque não tinha moto pra ele ir, por isso, e mesmo a moto da padaria estando aí pra ele ir, ele não foi na moto? Ah, esse negócio de cobrança eu não sei não. Não sei não. Isso aí eu não sei não. E por que ele não foi na moto lá pra padaria, se a moto tava aí? Não sei explicar não, ele saiu calado aí e eu não sei o ponto, ele foi. Obrigado, viu, dona Alcó? Se eu soubesse que, que, que ele se, se foi ele que se envolveu, eu mesmo ia atrás e impedia, eu mesmo ia atrás e impedia. E levava ele pra tudo? Eu ia atrás e impedia, eu, eu digo aqui direto, dentro de casa. E se a senhora soubesse que seu filho, se for, que não tem provas ainda, um criminoso, a senhora pegava e ligava pra polícia e dizia, leve ele? Na hora, na hora, eu mesmo quem, quem ligava eu, era. E qual a palavra que a senhora tem pra dar pra mãe de Flávio, que nesse momento tá acamada, medicada, abalada, qual, o que é que a senhora diz pra ela? É, eu digo que, que ela tem a, que ela, que ela tem a força, né, que ela, que se isso aconteceu e eu também, se foi meu filho que apontou, eu tô muito triste também, ela tá triste por uma coisa e eu tô triste por outra. Só que a dela é mais pior do que a minha, né, a tristeza dela, né, pior, né, que ela perdeu, né, e o meu, ninguém sabe onde tá, e eu tô triste porque ele tá desaparecido, não sei onde é que ele tá. E assim, eu não sei, não. Ele não disse pra onde ia, não? Não, não. Só com a roupa do couro? Só com a do couro a roupa, foi. Sem comida, sem levar nada? A roupa dele tá tudo lá, eu mostrei hoje, eu mandei abrir a porta e eu mostrei. Levou dinheiro? Levou não, tinha não. Tinha dinheiro não. A senhora mostra a gente que ele, as coisas que ele deixou tudo aí, que ele foi sem a roupa do couro. Vou mostrar o que eu... Vamos lá, nós vamos lá pra você ver que dona Cosma é uma mulher de bem, uma mulher trabalhadora, e ela, segundo ela, ela não dá cobertura de jeito nenhum, né, dona Cosma? Não, se eu souber que foi ele, eu mesmo que enrou. Vamos ver lá, aqui na casa, inclusive eu entrevistei ele ontem, eu entrevistei ele ontem aqui nessa casa, e eu disse a ele, eu disse, olha, se você for inocente, pode ficar tranquilo. Agora, se você tiver culpa, você vai ser preso. Eu disse a ele ontem, dona Cosma vai abrir a porta aqui, ó, pra mostrar que ele saiu com a roupa do couro. Ela tá aqui a casa dele, foi nesse sofá que eu conversei com ele ontem aqui, olha aqui, ó, olha lá mostrando aqui, ó. Olha, olha, exclusivo aqui, olha, exclusivo aqui, olha a roupa aqui, ó, deixou tudo. Perfume, óculos, tudo dele. Tinha uma vida que não precisava se envolver nisso, uma pessoa, uma vida simples, mas que não precisava fazer erro nenhum, né, dona Cosma? Eu posso viver na pior vida, não tem nada pra eu comer, mas jamais eu matava, eu roubava, Deus o livre. Eu preferia a necessidade de que fazer isso com ninguém. Fazia não, Deus o livre, né, eu e nem meus outros filhos. Tudo aquilo, só a cama que ele dormia com a esposa, não é? Aqui, olha, o sofá que eu entrevistei ele ontem. Pois é isso, pode terminar até com ela aqui, agradecer a dona Cosma. Eu imagino o que ela tá sentindo aí, a Paraíba toda com exclusividade. Ela, em nenhum momento, se escondeu, foi pra frente mesmo no momento de dor. É com vocês aí, no estúdio. Eu vou falar com a polícia daqui de Juarez, que eu vou arrumar uma casa pra mim, aqui mesmo, por aqui na Lagoa e vambora. Agora não é por causa de polícia, nem por causa de nada, é por causa da família, que o povo tá tudo contra, pensando que eu sei, que eu sou, né, o senhor sabe, né, que bota a culpa em tudo, né? Mas de um, paga todos, né? Aí eu vou sair daqui, não vou ficar aqui, mas não dá pra mim não. Dez de ontem que eu tô passando mal e eu não vou ficar não. Vem na hora me dar um negócio e eu morrer, eu sofro de pressão, vou não ficar mais não. É com vocês aí no estúdio, agora é com vocês aí no estúdio. Daqui a pouco eu volto. Mulher do bem, mulher honesta, mas como mãe sofre, né? Coitada, pai, dá uma dor, né? Fiz o que ela disse? Se ele chegar, eu entrego ele. Isso é o que uma mãe faz. Também não vai abandonar não quem tá certo. Filho é filho, um dia que se ele for preso, né, se for acusado, ela vai fazer visita e tá certo. Mas impune ele não fica não, porque ela também disse que não gostaria se fosse o contrário. É a nossa mulher nordestina, guerreira, lutadora, mas é uma dor, matou por quê, né? Se foi ele, né?